E aí pessoal, beleza? Aqui na TVUC, o Na Ponta dos Cascos de hoje vai trocar uma ideia muito bacana, vocês vão ver que legal, sobre o mapeamento do casco do cavalo. Parece doido, mas não é. Doido é esse cara aqui que faz isso. Edson Pagotto, médico veterinário, ferrador, coordena a nossa escola aqui junto com a Mustad e vai ensinar vocês um esquema muito bacana pra você entender os pontos do casco, as referências corretas do casco. O cara hoje tá ninja. Vai, tchau. Então agora nós vamos mostrar as referências que a gente usa pra fazer um bom casqueamento, tá? A gente chama de mapeamento do casco, tá? A gente vai tentar, dentro dessas marcações que nós vamos fazer, visualizar, certificar onde estão algumas estruturas importantes do casco. Eu já fiz uma prévia limpeza desse casco aqui já, expus algumas estruturas. Então a gente marca, né? Primeiro, eu faço uma linha no meio da ranilha. Depois uma linha paralela a essa linha dos talões pra pinça. tá? Bem no sulco da ranilha aqui, ó. Paralelo, sempre a linha do meio é a minha referência pras outras, tá? São linhas paralelas. Depois eu marco parte mais larga do casco aqui atrás, na ranilha, né? A parte da ranilha, eu marco no talão aqui, é onde a ranilha é mais larga. A parte mais alta do casco, se você reparar aqui nesse lado do casco, é uma circunferência, é um semicírculo, certo? Aonde ele é mais largo, mais ou menos por aqui, ó. Faço a marcação. Do outro lado a mesma coisa, aonde é mais largo. Depois, na linha branca, na parte interna da linha branca, eu cruzo com as linhas que estão, que vieram, né? Dos talões. O meio. E aí eu vou cruzar essa linha do primeiro furo, onde seria o primeiro furo da ferradura, com a linha do talão aqui atrás. Cruzo essa linha com a linha do talão atrás. E marco o encontro delas aqui, ó. Esse meio que a gente marcou aqui, seria o centro de gravidade do casco, tá? Exatamente onde está a parte de rotação do casco, tá? O meio da articulação da segunda com a terceira falange, que é o centro de apoio do casco, ok? A terceira falange vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Esse casco. Então, eu sabendo isso, com essas referências, essas marcações, a gente tem uma noção muito boa de onde estão essas estruturas. Terceira falange, o osso navicular, basicamente aqui, ó. Um pouquinho para trás desse meio. Num exame clínico, eu sei aonde eu vou palpar esse casco, aonde eu vou pinçar esse casco. Cobertura de sola, eu sei onde eu tenho que deixar mais material para proteger a terceira falange. E eu consigo fazer proporções aqui, aonde eu tento, né, deixar esse casco o mais proporcional possível, certo? Aqui eu marco também a parte de inserção da ranilha na sola, tá? Que vai mais ou menos coincidir com o processo de tensor da terceira falange. Então, eu consigo dimensionar esse casco e, dentro dessas referências, fazer um casqueamento o mais funcional possível. Eu venho com a turquês, corto pela sola lisa, tá? A gente faz o cascamento com a lâmina da turquês paralelo à sola. Esse cavalo está com um pouquinho de casco, não tem muito o que mexer. Vamos trabalhar mais na grosa, praticamente. Esse lado está um pouquinho mais alto. Reparem que a ranilha, eu não mexi praticamente nela. Só fiz um toaletezinho do lado. Então, ela está plana, né, na mesma superfície dos talões. Sempre, né, os talões na mesma altura, tá? Para que não fique desbalanceado. O cavalo arqui-pisa, ele tem que estar com o pilar de sustentação, que é o casco, completamente perpendicular ao eixo da coluna óssea, certo? Isso é o interessante, isso é o que a gente quer. Linha branca, eu deixo ela como referência para poder acertar a parede do casco. Arredonda um pouco. E agora eu uso uma reguinha de proporção para verificar se ficou correto. Então, para a gente verificar agora, eu tomo a minha referência. O ponto de inserção da ranilha na sola, onde ela some, né? Até a linha dos dois talões aqui atrás, ó. Certo? E tomo o centro de apoio do casco também. A distância que eu tenho do ponto de inserção da ranilha até a linha dos talões, que é o último contato do talão no solo, tem que ser igual à distância desse ponto de inserção, do centro de gravidade do casco até a pinça. Então, está batendo. E também, do ponto de inserção da ranilha até a linha dos talões, eu inverto a régua, a distância do ponto de inserção até a pinça, ó. Está batendo. Um pouquinho a coisa de diferença, que é a sainha do casco que está na frente lá, que eu vou ter que remover. Então, está dentro dessa proporcionalidade ideal do casco. Certo? Fica um casco proporcional, um casco certo, um casco funcional. Aqui, a gente alinha os túbulos. Reparem que na frente, eles já estão bem parelhos, ó. Tá? Na parte dorsal. Na parte lateral, ó, do lado de cá ainda tem um golinho para tirar. Vê que tem uma luzinha ali. E do lado medial, bastante ainda, ó. Muita luz, ó. E a gente se reparar, vocês vão notar que eu tenho uma curvinha acentuada aqui ainda, ó. Uma depressão, que está fazendo uma saia nesse casco. Tá? Aqui e um pouquinho aqui. Eu ainda alinho ela com a grosa. Olha lá. Tanto que já melhorou. Tá? Um pouquinho a mais. Outra coisa, quando a gente grosa a parede, além de alinhar a parede do casco, deixar os túbulos alinhados, o desenho da coroa do casco aqui em cima tem que ser o mesmo desenho da base do casco lá embaixo, da porção distal dele lá embaixo, certo? Então, sempre que você for fazer esse trabalho, não é simplesmente grosar, simplesmente passar grosa. Você tem que estar trabalhando e deixando esse casco alinhado e no formato da coroa do casco. Aí, ficou lisinho e certinho. Fica um casco maciço, um casco funcional, um casco embaixo da perna, bem apoiado, certo? Uma base de apoio ideal para esse tipo de cavalo, para esse cavalo individualmente falando, certo? Eu usei essa reguinha de proporção que a gente chama, né? Para verificar se o casco estava dentro da proporção ideal. Qual é essa proporção? Qual é a calibragem dessa regu? Ela é calibrada dentro das proporções áureas. Tudo que a gente vê, né? As proporções universais. Então, à medida que eu tenho na parte menor dela, vezes 1,618 vai dar a parte maior. Isso faz parte da proporção universal. Tudo que você vê na natureza, corpo humano, tudo, é dentro das suas proporções. E essa proporção é essa proporção áurea que a gente chama, né? Quem quiser depois ver aí na internet, tem várias situações e vários materiais em cima disso aí, tá? Os números áureos, as proporções áureas. Então, o casco não está fora disso. Então, quando a gente usa essa régua que é calibrada dentro dessa proporção, a gente consegue ter um casco funcional, um casco bem equilibrado, dentro dessa proporção universal, vamos dizer assim, tá? O corpo humano é assim, a natureza é assim, as árvores são assim. Tudo que cresce, né? Tudo que nasce, que é natural, está dentro das proporções universais. Então, o casco não é diferente. Fica bom, fica funcional e fica um casco próprio, um casco firme, extremamente pronto para trabalhar, tá? Dentro dessa proporção. Isso é sempre interessante. Quando a gente consegue fazer esse tipo de casqueamento. Eventualmente, quando você não consegue atingir esse casqueamento por um casco que esteja deformado, um casco que esteja sofrendo muita carga de pressão, um casco mais achinelado no caso, às vezes, é muito comum de acontecer isso, a gente consegue fazer essa proporção na ferradura também. Então, faça o casqueamento, tenta aproximar ao máximo. E se eu não conseguir essas medidas, eu consigo trabalhar na ferradura e fazer com que a ferradura dê esse suporte e equilíbrio dentro dessa proporção universal. Ok? Valeu, pessoal!